Música Pra usar camisinha, antes de abrir tem que prestar atenção na data de validade e no símbolo do imetro. Se não tem, feche o zíper passa ré. A apresentação teatral da Companhia Paulista de Artes fez parte do projeto artístico Labirinto das Sensações. A atividade realizada pela Prefeitura lembrou o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma doença grave que atinge milhões de pessoas por ano. A prevenção ainda é o melhor remédio. A informação não garante a ação. Então esse projeto é justamente isso, é a gente estimular as pessoas com informação e sensações que venham produzir realmente a promoção do autocuidado e o uso do preservativo. No Labirinto, os participantes passaram por uma experiência sensorial. Eles tomaram um líquido supostamente contaminado por uma pessoa com AIDS. Sangue, líquidos sexuais, leite materno transmitem, somente se entrarem em contato com as mucosas do corpo. Quais são? Olhos, nariz, boca, ouvido, ânus, vagina, ponta do pênis e ferimentos abertos. É muito interessante mesmo, que a gente sentiu na prática. Então quando você coloca a mão assim, quando você sente, parece que você está convivendo com uma pessoa com DST. Em Guarulhos, existem cerca de 3.800 pessoas portadoras do HIV. André é voluntário do programa municipal DST AIDS de Guarulhos e soro positivo há quase 10 anos. Desde a descoberta da doença, ele toma os medicamentos antirretrovirais para inibir a reprodução do HIV no sangue. Luta diária contra o vírus e o preconceito. Ou você se trata, faz adesão ao uso do remédio, do medicamento, ou então você joga tudo para o alto. Não quero morrer, então tenho que conscientizar as outras pessoas de que viver com AIDS, inclusive eu estou até aqui, viver com AIDS é possível, mas com o preconceito não é. Para diagnosticar o vírus, basta fazer o teste. Na cidade, todas as unidades básicas de saúde realizam o exame. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br www.guarulhos.gov.br